De António José Cravo, As Salas. As salas enchem-se de fumo e cotoveladas sociais. As focas conversam com os pinguins por entregargalhadas gélidas de ursos pardos que abocanham lagostas gratinadas. Cansadas, as palmeiras deixam cair tâmaras na calva de pargos gordos e vermelhos que se iram à noite em busca de uma travessa cheia de batatinhas assadas. No abandono marítimo dos jardins de coral, desliza um tigre da Malásia pronto a devorar sandokã que persegue uma boleta dos trópicos por entre bandejas e bandejas de cabelos castanhos e pretos. Silenciosas e plenas de agilidade, as pulgas aguardam o transporte público para assistirem ao Mundial no lombo do seu cão favorito. Uma lontra instalada na vida enrosca-se no pescoço de uma corça infeliz e um colar de pérolas fala de cheques sem cobertura na banca lunar. O chantilly escorre pelas bocas e os leitões morrem sorridentes com o maçã entre os lábios. As salas enchem-se de fundo e cotoveladas sociais.